A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 1 do primeiro trimestre do ano de 2023, que tem por título o avivamento espiritual. O texto-auro que se encontra em 2 Clônicas 7,14 nos diz E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei aos seus pecados e sararei a sua terra. A verdade prática. Humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, e converter-se dos seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então, para haver um avivamento espiritual, tem que ter um quebrantamento do coração, tem que ter humildade, se humilhar diante do Senhor, buscar a face do Senhor. O avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizavam a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. É o retorno à oração com a mais bela expressão do sacerdócio universal do cristão. É o retorno às experiências genuínas com Cristo, sem as quais inexistiria o corpo místico do Senhor. É o retorno à grande comissão, cujo lema continua a ser, até aos confis da terra. O avivamento, enfim, é o reaparecimento da igreja como agência por excelência do reino de Deus. Nesse trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, para o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a toda criatura existente nesse mundo. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. A igreja precisa do avivamento. A igreja precisa estar sempre avivada para levar o íde de Jesus, para levar o evangelho de Jesus a toda criatura. A igreja precisa estar sempre avivada, sempre diante de Deus, buscando Deus, se humilhando aos pés do Senhor. O que é um avivamento espiritual? Em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação, como está escrito em Apocalipse 3.20. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, precisa voltar-se para Deus, chegar mais perto de Deus, buscando-o de maneira humilde, se humilhando diante de Deus, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão, Se eu serrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Como está escrito em 2 Cronicas 7.13. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, ou de uma pessoa, de uma igreja local, ou de uma nação. Diante de uma crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Uma crise, diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos, como o medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Humilhação diante de Deus. No lugar de revoltar-se diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A pessoa, quando passa por essas crises, que sejam qualquer tipo de problema, que seja espiritual, que seja material, que quer, até acabar com a própria vida, não achar solução para tal problema, blasfemar contra Deus, se desesperar contra Deus, blasfemar contra o próximo, desespero, tentar querer tirar até a própria vida. Porém, Deus, ele nos diz, e se o meu povo, que se chama por mim, se humilhar, que se chama pelo meu nome, qualquer crise que o homem, que nós enfrentarmos, é somente buscar a Deus. se humilhar diante de Deus, que Deus está pronto, como ele disse na sua palavra, como ele disse nas escrituras, que ele está pronto para nos ouvir, perdoar todo pecado, e sarar o homem, libertar o homem. mas precisa que o homem venha até Deus, chegue até Deus, arrependa dos seus pecados, volta-se para Deus, e Deus está pronto para perdoar, para sarar o homem, de todo tipo de enfermidade, do pecado. mas precisa que o homem, dá esse passo, até Deus. Orar e buscar a face do Senhor, sem oração, não há avivamento, sem a disposição dos crentes, para buscar a face do Senhor. O avivamento tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber, se uma igreja local, busca verdadeiramente, um avivamento espiritual, de acordo com a frequência, dos crentes, aos cultos de oração. na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito, por determinados períodos de tempo. Além de orar o suplicante, que busca a face do Senhor, persevera mais para receber de Deus, a resposta de sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante, é uma das razões pelas quais, Deus não envia um avivamento, em muitos lugares. Então, a igreja precisa, orar, buscar a Deus, incansavelmente. Orar, por uma determinada causa, persistir, que Deus, Ele, dará vitória. Deus, Ele, enviará um avivamento, a sua igreja, ao seu povo, ao seu filho. Conversão sincera, dos pecados. Se o meu povo, se converter, dos seus maus caminhos, dos seus caminhos, pecaminosos, pecaminosos, não pode haver avivamento, sem ter uma confissão, dos pecados, sem ter um arrependimento, dos seus pecados, sem que deixemos, os nossos maus caminhos, e nos lancemos, as misericórdias, de Deus. Eis uma advertência, que é tão séria, se eu atender, a iniquidade, no meu coração, o Senhor, não me ouvirá. Salmos, 6, 66, 18. Se eu, atender, a iniquidade, no meu coração, o Senhor, não me ouvirá. para que o Senhor, manda avivamento, precisa o homem, deixar os pecados, se converter, dos seus maus caminhos, chegar até Deus, com o coração, humilde, com o coração, quebrantado, que o Senhor, mandará, um avivamento. Um caminho, preparado, a crise, pode ser, uma pré, condição, para o avivamento, espiritual, se nos humilharmos, diante de Deus, se buscarmos, mais a face, do Senhor, em oração, se decidirmos, firmemente, confessar, os nossos pecados, e convertermos, dos nossos, maus caminhos. Então, o caminho, está livre, para o verdadeiro, avivamento, espiritual. Então, para que o, avivamento, espiritual, aconteça, é preciso, chegar-se a Deus. Converte-se, dos maus caminhos. chegar a Deus, com o coração, humilde, se humilhando, diante de Deus. Com o coração, quebrantado, arrependido, dos seus, pecados, que Deus, ele, ouve, e aviva, do seu povo. As condições, para um avivamento, espiritual, passam, por uma crise, pela humilhação, diante de Deus, oração, e busca, a face, do Senhor, e arrependimento, dos seus, pecados. A situação espiritual, de Judá. Por causa, da desobediência, de Judá, profetas, alertavam, a respeito, da futura, destruição, da nação. Mas, o povo, não ouviu, as divinas, advertências. A destruição, do templo, e morte. Por ignorar, a voz do Senhor, o povo, foi levado, em cativeiro, para a Babilônia. E o templo, foi destruído. Além disso, um terço, dele, morreu de fome, e de peste. Ao passo, que outro terço, morreu, pela espada. O chamado, para reconstruir, o templo. A vida espiritual, do povo, pós exílio, não era boa, pois, ele não sentia, falta, do lugar, de reunião, para adorar, o Senhor. Por meio, do profeta, a Geu, Deus, cobrou, do povo, rebelde, a reconstrução, do templo, que o exército, babilônico, havia, destruído. Deus, levanta, homens, para realizar, essa obra. O povo, pós exílio, se descuidou, e não deu valor, a casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou, homens fiéis, para reconstruírem, o templo, que foi, Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto, do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham, segundo o seu propósito. Então, é preciso estar diante de Deus, estar à disposição de Deus. Quando Deus quer usar, quando Deus precisa de nós, nós estarmos dispostos a ser usados por Ele, na sua obra, para que sua obra possa expandir, possa crescer, para que templos sejam levantados, para adoração do Senhor. Que vidas sejam salvas, restauradas, para adoração do Senhor. Devemos estar sempre dispostos, a sermos usados por Deus. Sempre com nossas vidas limpas, orando, buscando a Deus, sempre diante de Deus. Que Deus, Ele precisa de cada um, para que a gente vá pregar o Evangelho. As criaturas, né? Ganhando vidas, ganhando vidas para o reino de Deus, almas para o reino de Deus. E se a gente vai, Deus vai conosco, e não nos deixa ir para uma batalha sozinha. Deus vai na frente. Deus usa Ciro, para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. Mas foi levantado pelo Altíssimo, para executar seus planos, de libertação do povo israelita, que se achava cativo em Babilônia. Deus, Ele usa quem Ele quer, para fazer a tua obra. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro, que o Senhor o chamou de ser ungido. Fazendo-lhe promessas tão grandes, que só foram vistas em relação, a homens verdadeiros, chamados para realizar, seus divinos propósitos. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro, ouviu o chamado de Deus, para executar a grande missão, de libertar Israel. Cumprindo as profecias, que anunciavam o fim do cativeiro. No ano primeiro de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi construída em 516 a.C. assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história do povo de Israel. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas eram elevados. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igreja é uma realidade. Então, nós, como igreja do Senhor, devemos ter cuidado para não esfriarmos na fé, para não perdermos esse desejo de buscar a Deus, esse desejo de orar, esse desejo de ir ao templo adorar o nosso Senhor Jesus. Devemos lutar que essa frieza já alcançou muitos crentes. Devemos estar sempre firmes, pedindo a Deus que aumente cada dia mais nossa fé. E para isso, ficarmos sempre em oração, nos humilhando diante de Deus. Preparando-nos cada dia mais para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Não podemos perder esse gozo, esse prazer de ir ao templo, louvar o Senhor, adorar o Senhor juntamente com nossos irmãos. Estudarmos a palavra de Deus nos templos, que ali nos templos nós temos escola dominicais, temos irmãos que ensinam, temos irmãos que ensinam a palavra de Deus que nos ajudam em oração e uns vão ajudando os outros, a gente ajuda os irmãos, os irmãos ajudam, a gente ajuda os pastores, os pastores nos ajudam. Então, é uns ajudando os outros. Não podemos é perder a nossa fé, é deixar-nos esfriar a nossa fé, é perdermos o gozo de buscar a Deus, de adorar ao Senhor, de cantar hinos de louvor ao Senhor. Devemos lutar e essa luta é oração, é jejum, é persistência. Assim, nós chegaremos ao final cantando o hino da vitória. Mas, depende de cada um. Que Deus está pronto para nos ajudar. Glória a Deus. chegamos à conclusão da lição de hoje. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. É o desejo de Deus quando vê um crente frio na fé, se esfriando. A vontade de Deus é acender essa chama. Mas, para acender essa chama, gente, precisa a gente chegar até Deus. Precisa buscar a Deus. Se for preciso, Ele, Deus, usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Deus, se for preciso, Ele permite, vai permitir que a gente enfrente crises, que seja espiritual, que seja material, para que a gente acorde. E para que Ele, para que a gente acorde e chegue até Ele. Para pedir misericórdia, a Ele, para pedir o socorro, que Ele vai estar sempre esperando nós. Sempre de braços abertos, sempre de mãos estendidas para nos ajudar. Então, Deus, Ele permite que a gente passe por crises para o nosso bem. Nesses momentos de crise, não é tempo de culpar a Deus por tais problemas, por tais lutas, nem culpar o próximo, culpar os irmãos. Temos que chegar a Deus, que é em Deus que nós teremos a solução, teremos a vitória. É humilhar-nos diante de Deus, buscar a Deus, nos arrependermos das falhas, dos pecados que nos fizeram apagar essa chama de nós buscarmos a Deus. Então, é buscar a Deus que Ele vai reavivar a tua igreja. Ele vai avivar a tua igreja, avivar cada um. Glória a Deus. Eles usaram uma crise para isso, para o nosso bem, se for preciso. A sua exigência, porém, é que seu povo se humilhe. Deus, Ele quer que o seu povo se humilhe, quer que nós nos humilhemos a Ele, que nós busquemos a sua face e se converta dos maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará, chegará, porque Deus, Ele que é uma igreja avivada. Uma igreja que busca a Ele sem cessar, que busca o Senhor dia e noite, que está sempre disposto a obedecer e fazer a obra do Senhor. Para isso, nós precisamos estar sempre vigilantes, né? Para que o inimigo não venha usar usar qualquer coisa que venha nos ajudar a sair da presença do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós possamos estar sempre firmes aos pés do Senhor. Não desanimamos de ir na igreja, de ir ao templo, orar, adorar o Senhor. Nos reunirmos junto com os irmãos para adorar ao Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e nós possamos continuar com essa mesma meta de alcançar o céu. Que aqui as lutas os problemas virão, mas a nossa vitória é certa. Em nome de Jesus, fique com o Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando